a gente já está de volta ó a gente não é como já estamos que me lembra-se uma coisa chique coisa a né classe a classe a clube a clube a maurizuna a de amauri uma coisa de estar naquelas festas chiquérrimas que delícia agora se é chique é carol online se é carol online é é pedra é sapato que a gente acontece com a gente mulher porque a gente fica assim diante de um par de sapatos eu não sei gente é um estudo eu tô tentando me entender eu quero entender eu quero entender meu negócio como eu coloquei lá é mototerapia a gente é sapatoterapia eu faço publicidade uma das propagandas mais criativas que eu já vi foi um homem na verdade um grupo de homens num closet só que é claro que em vez de ser sapatos no closet era coisa que é pra mim mas o homem que eu não convém falar aqui agora mas isso significa que mulheres quando vem sapatos ficam totalmente piradas sapatoterapia não sei porquê talvez a nossa convidada não é que vem aqui através da pedra calçados eu acho que a nossa parceira que deu um par de sapatos sensacional no auditório não é gente tinha tanta gente lá no auditório eu vi a felizarda que carregou o par de sapatos lá mas se você estiver assistindo a gente põe uma fotinho aí pra quem não viu o que que você ganhou é sensacional eu falei que foi difícil eu desapegar daquele prêmio quase que eu não botei pra sortear nossa cara você chorou eu vi que você chorou foi eu me contigo e o mais legal são as tendências que tem agora e a gente bora aprender não tem nada porque nós vamos mostrar um pouquinho de cada tendência se você ainda não curtiu gente procura aí no facebook petra postos de caldas tem o perfil aí da petra a gente tem várias dicas além do que a gente for falar então vale a pena você entrar e curtir lá adicionar eles com o amigo não é quem vem falar pra gente não é a consultora nos calçados da petra tô sabendo que ela tá lá na garden também ela já esteve aqui com a gente aí ela estava sumidíssima a nossa amiga Dalaia Trindade tudo bem Dalaia sumida bem vinda obrigada novamente tudo bem com você sei que você tá trabalhando muito final de ano todo mundo que a roupa é festa é bom pra tudo né aquela loucura não é nada melhor a gente conseguir aí dar um up na frente dos sapatos a pessoa básica mas pode ousar nos sapatos exatamente hoje o sapato é muito mais que um acessório Dalaia às vezes ele é tudo né é a roupa realmente é o que dá um up na roupa você coloca um sapato você não tá com uma roupa super básica mas quando você olha tipo fez toda a diferença naquilo que você tá vestindo é por isso que mulheres amam sapatos não falam mas a Dalaia tinha que ser proibida de andar na rua ela falando umas coisas dessas os maridos morrem no coração né os maridos ficam felizes porque você quer ver sua mulher feliz a gente quer ficar felizes a gente também adora agradar vocês não é? é com certeza tá certo que não dá pra dar uma motocicleta não é? mas dá pra agradar dá 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 pra fazer um jantarzinho e esperar vocês de sapato nos pés e ficar feliz ó Carol nós vamos dar dicas para as conectadas mas os homens eles tem que entender o recado assim quer agradar a mulher e a mulher adora eu vou até pôr aqui meu iPad nesse cantinho você pode continuar no twitter aqui comigo o sapato é um objeto de desejo da mulher mesmo porque quando você coloca no pé o pé se remete aquela coisa mais sensual quando você põe um salto alto o que que acontece a mulher ela alonga ela se sobressai sobressai exatamente a gente se sente a panturrilha e a mulher fica mais esposa por isso que as mulheres gostarem tanto dos sapatos de salto bom vamos mostrar um pouquinho então pro pessoal gente ó olha aqui o tamanho da nossa mesa do nosso aparador olha o tamanho da petra você tá entendendo que aqui tem assim a pontinha do iceberg né claro exatamente é só umas ideias pra você primeiro conhecendo um pouquinho sobre os sapatos que a gente sempre gosta de trazer novidades mas também trazer um conteúdo junto você leu aí pipitu, capitu, gladiador, meia pata os homens devem ficar assim né tá fácil hoje pra você tá difícil tá difícil o único sapato que eu conheço é do trabalhador Carol é do trabalhador do gladiador pra mulheres existem vários modelos eu não conheço então vamos aprender juntos vamos falar vamos começar lá na petra nós trabalhamos com várias marcas a carmen espessas, a carminha, a luiza barcelos e hoje eu trouxe a linha da luiza barcelos pra falar especialmente da luiza que é uma das minhas favoritas aliás, já me fala uma coisa olha aí gente a petra que linda nossa a petra tem um lustre lá dentro olha chama de sapato a loja é chiquérrima né gente não é porque a loja é chiquérrima que ela não é acessível tá porque as vezes a pessoa fala nossa eu não vou nem entrar nessa loja isso é um mito eu não sei se pode falar gente mas eu tô indo frequentemente lá pra pegar umas dicas pra vocês gente tem um sapato lá de 99 reais é ótimo um presente de final de ano super sapato né Amanda não dá além da durabilidade tem assinatura de uma super marca junto vem a qualidade do sapato então para que esse negócio de ai é muito chique eu não vou entrar aqui entra as meninas atendem super bem vai lá pergunta vê se você gosta de alguma coisa além da facilidade de pagamento eles parcelam, dividem cartões o que facilita muito ainda mais no final de ano que a gente tem um monte de festa pra ir exatamente então vai dar lá e você falou da Luisa Barcelo a Luisa Barcelo é que tá vestindo a Giovanna Antonelli na novela que tá fazendo sucesso é isso? é isso? então vamos lá então vou falar eu trouxe aqui as sandálias em estilo étnico a sandália e a sapatilha no estilo étnico eu trouxe até a foto pra poder mostrar como é a combinações que você pode fazer você não precisa exatamente usar só tem medo de colocar a estampa na roupa e no sapato você pode ousar também agora se você não tem de repente é mais básico é mais básico não sei o que use a sapatilha só só a sandália com a cobra nesse detalhe gente essa rasteirinha é linda porque a gente adora salto aqui a gente sempre traz a Amanda mas vamos combinar né um final de semana que você tá ai passeando com seus filhos com a sua família maridão, namorado vou falar que eu colocaria um vestido você fica quase com essa sandália até pra sair de noite olha que linda não, pra você usar de dia e ir no almoço não sei o que você não quer ir de salto quer uma coisa mais confortável a rasteirinha é uma ótima opção pra você poder ir e não passar calor e super é uma rasteirinha com muito charme exatamente e essa linha daqui da Luisa Barcelos ela tem três versões que é essa versão étnica a versão lisa e a versão de leopardo gente que linda essa de onça além da estampa étnica ela também vem toda ai com umas taxas assim muito bonita e ela tem esse trabalho um tramado que dá essa coisa que linda isso é manual parece mesmo ela é linda gente muito bacana isso é estampa étnica então é estampa étnica olha ai depois um jeans e uma camiseta que delícia e uma sapatilha no peixe que remete as religiões antigas verdade exatamente dá uma outra cara pra sua produção muito bom esta é a famosa que está no pé da Giovanna Antonelli exatamente objeto de desejo de Deus não está no pé da Giovanna Antonelli não tá? está no pé da Amanda Antonelli mostra a Amanda Antonelli a Amanda também está no pé gente aliás a Amanda Antonelli essa versão aí dourada eu fico com a sua viu de verdade show de bola no final de ano essa fechou né essa aqui a gente já considera uma de festa Adalai já dá pra usar com uma roupa de festa sim e essa sandália ela é inspirada nas sandálias dos gladiadores romanos só que hoje ela vem redesenhada você vê ela tem as tiras mais finas pra poder dar conforto e sustentabilidade ao pé legal gente olha aí desculpa interromper olha aí e se eu tenho que mostrar essa imagem pro pessoal de casa o Rafael Naldoni ele dá risada e diz Amandinha foi algo parecido com isso a propaganda que você disse? ah isso aí Amandinha vamos mostrar a foto pro pessoal já já a gente vai mostrar o Luquinha mostrando os detalhes aqui do sapato muito lindo a gente tem a foto da Giovanna Antonelli usando essa gladiadora nós também temos a Jéssica Sten que é uma blogueira internacional bem reconhecida olha aí a Giovanna Antonelli a Giovanna Antonelli caminhando aí eu sigo ela no Instagram e ela tá sempre de Lisa Vaiscelos olha aí gente que foto linda essa é a Jéssica Sten usando o gladiador muito legal gente bacana tá vendo e cada uma no estilo né exatamente a outra mais esportiva quer dizer uma sandália que dá pra você investir e usar tá aqui a nossa Amandinha que não deixa a gente ficar com um vestido lindo exatamente então ela serve tanto pra festa quanto pra você ir num passeio num jantar uma coisa quando você quer estar um pouco mais chique mas arrumar a gladiadora ela é bondinha é eu acho adoro a bondinha fica lindo mas dando aquela dobradinha Michael aprendeu porque chama gladiadora agora porque ela lembra o sapato dos gladiadores é inspirado nessas tramas dos gladiadores muito mais fino também né dá licença que é uma Luisa Barcelos inclusive meu filme favorito é o gladiador com o Russell Crowe olha lá agora eu tô vendo acho que a Cris ia ficar linda de gladiador nos pés você também não acha Cris? também acho eu acho também mas aqui é a linha de leopardo é isso? é a linha leopardo da Luisa Barcelos que assim como todo mundo sabe agora o animal print não sai mais não sai de moda ele entra, ele sai, ele volta tá no verão tá no inverno muito bacana e olha tem umas coisas pra gente aprender juntos aqui hoje esse sapato da Luisa Barcelos ele junta três tendências em um só sapato vamos aprender é assim ó é o Cap Tui que tem essa ponta diferente Cap Tui é quando tem a ponta diferente Cap Tui é o sapato fechado quando ele tem essa ponta diferente pode ser metalizado, texturizado, estampado e aí nesse sapato a gente tem aqui o plastificado que legal que tá usando muito também que tá, exatamente tá usando bastante é como se você estivesse usando o sapato aberto dá a impressão de que é só a pontinha é só a pontinha e o plastificado é que bonito exatamente que lindo é um material que não transpira né Carol verdade eu tava comentando aqui com a Adalaya eu disse que esse é um plástico novo antigamente tinha aqueles plásticos das melissinhas hoje também as melissinhas queima né você também já deve ter usado e você que é mais ou menos do meu DNA do DNA aqui do DJ da Madinha e da Adalaya não e esse plástico não transpira porque ele é um plástico siliconado ai, que bom que a tecnologia também chegou nos sapatos gente, então é maravilhoso não transpira não assa porque antigamente você transpirava muito plástico e chegava até a minha casa exatamente boa achei que é tecnologia de ponta é show de bola e aí como a Adalaya diz você que já andou por aí já viu nas vitrines alguns sapatos com as pontas diferentes pra gente aprender chama Cap Tui Cap Tui, exatamente muito bom aí eu trouxe a sapatilha também no mesmo estilo do sapato salto pra poder mostrar que você pode se você não é adepta do salto alto você pode usar a rasteirinha no mesmo estilo show de bola depois eu trouxe esse aqui que é uma meia pata vamos mostrar DJ meia pata vem aprender o que é meia pata meia pata é essa parte maior no sapato que você o salto é alto a gente acha que é alto mas na verdade está descontando tudo isso aqui do salto então o salto não é grande fica muito mais confortável né? e a meia pata está aí com tudo pra deixar a gente mais alta e confortável porque é tão alto quanto a gente imagina né? e este é um Pipe Tui esse é o Pipe Tui que é o sapato que é abertinho na frente que deixa as pontas do pé aparecendo por isso chama Pep Tui e o fechado? e o fechado Cap Tui aprendemos 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 interessante isso legal né? isso está aí no meio da onda dos sneakers também é uma meia pata mas é sneaker é isso aí? é o sneaker ele está embutido está dentro dele é bacana e lá na Petra também tem sneaker a meia pata ela pode ser tanto embutida dentro como ela pode aparecer de fora também fica bonita exatamente ela pode vir em outras cores ou em outro material show de bosta e para combinar com tudo isso uma carteira lindíssima uma clutch agora nós chamamos ela de clutch chique não é não? essa bolsa que a gente usa a gente pode usar tanto segurando ela sim ou então mostra lá da Lai você pode segurar print pode misturar com o look mais produzido ou quando coloca um print é bom dar uma maneirada na roupa? isso depende de você do seu estilo tem gente que adora usar colocar combinar sapato com bolsa e pulseira brinco eu gosto de estar sempre aparecendo agora tem gente que é mais estreta que usa só uma clutch e pronto então só um sapato isso vai do estilo de cada um tem gente que não gosta de usar eu sou adepta do descombinar eu acho que fica muito mais bacana essa descombinar tudo sabe não sair assim muito arrumadinho aquela descombinar combinando exato olha que eu já imaginei um luísa barcelos vermelho assim no pé uma bolsa assim com clutch que é uma olhada que é uma olhada é uma olhada e você por exemplo pessoal quiser saber um pouco mais sobre sapatos gente a gente vai trazer muito mais informações aqui durante as semanas pra você perto da nossa parceira vai lá conferir fica na rua Blasco a obra tô certa da Laiê exatamente em frente ao Boteco Santa Rosa que está sempre aqui com a gente viu você que estiver passando por lá gente dá uma paradinha lá na pé porque tem um sapato mais lindo que o outro sapatoterapia sapatoterapia já tá bom e se você tiver dúvidas quer perguntar vocês aproveita e posta a gente vai pro intervalo rapidinho né e depois né que a gente já tem o que pôr nos pés vamos pra maquiagem né que nós a gente quer sempre arrasar da Laiê obrigado volte sempre se alguém tiver alguma dúvida alguma coisa pode acessar o facebook Petra Postos de Caldas curtir e mandar as dúvidas que a Dalaia responde e você que quer conferir o resto da coleção da Petra entra lá no site lá no facebook Petra Postos de Caldas e dê uma conferida na nova coleção ó você colocou aí Ludin? tô fácil quer vamos? DJ continuamos nessa pegada fina? vamos muito finos pro intervalo e a gente volta já vamos lá Petra marcas exclusivas que antes você só encontrava em São Paulo estão agora em Poços de Caldas confira a coleção primavera verão das melhores marcas Carmin Steffens Carmin Luisa Barcelos e Esdra sapatos bolsas e acessórios Petra a sua marca ou a mouse cobra número onze três sete dois 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 um cinco sete ó não Obrigado.